Você pediu, então tá aqui, né? Segunda parte de nomes que a gente falava errado ali nos anos 80 por pura falta de informação. A primeira parte desse programa foi um verdadeiro sucesso. Mandaram várias sugestões. Como eu falei desde o começo, não sou professor de inglês. Não tenho a menor pretensão de ensinar ninguém nada. Eu simplesmente tô aqui corrigindo algumas palavras que a gente falava errado ali nos anos 80 porque não tinha informação. Eu acho também que a gente deve evitar o que eu vou chamar aqui de síndrome de Frank. O Frank era um amigo meu, que ele falava o nome com tanto sotaque que ficava até engraçado. Gastão, você já ouviu o último do Aerosmith e o Steve Ray Vaughn? Você gosta dele também? Fica impossível aqui a gente ficar falando com a pronúncia exata que os caras falam lá fora. Então a ideia não é essa. É só pra evitar você falar, em vez de Judas Priest, você fala Judas Priest, que é o certo. O certo mesmo seria Judas Priest, como um cara me corrigiu aqui nos comentários. Tem gente chata pra cacete. Um nome que me surpreendeu. E eu vi o próprio Tom Warrior, líder desta banda sensacional. Todo mundo falava Celtic Frost, sempre falei Celtic Frost, mas vendo uma entrevista com o próprio Tom Warrior, que é esse aqui, ele fala Celtic Frost. Celtic Frost, então é o certo. Pra variar, se quiser falar errado, direito teu. Essa aqui vai surpreender muita gente, eu não vou nem arriscar. Conhecida aqui no Brasil como Silksy and the Banshees, eu vou deixar a própria, escreve Silksy, Silks, falar como é que se pronuncia o nome dela. Manda ver, por favor. Oi, isso é Suzy Su. Como é que é? Oi, isso é Suzy Su. Suzy Su. Suzy Su. Suzy Su. Essa não dá pra, né, desconfiar, só sendo em inglês mesmo. Aqui a Silksy, eu já pronunciava Suzy, que já tinham me falado que era algo próximo de Suzy, mas assim, do jeito que ela falou, eu nunca tinha ouvido. Amo a Suzy pra falar nisso. Ou a Suzy Su. Essa aqui é uma coisa inexplicável por causa da língua inglesa, mesmo os americanos, né, tem uma maneira própria de falar alguns nomes. O nome dessa banda aqui no Brasil, Black Oak Arkansas. Acho que todo mundo fala Arkansas porque tem o estado de Kansas também, né? Então, se é Kansas, deve ser Arkansas também. Não é. Os americanos pronunciam esse nome Black Oak Arkansas. Então, Kansas é Kansas e Arkansas é Arkansas. Vai saber por quê, a culpa não é minha. Essa aqui também gerou uma baita dúvida ali nos comentários do programa passado. É uma corruptela de um nome, né, de um professor que eles tinham, que era o Leonard Skinner. E eles aqui no primeiro disco, ó só na capa, eles botam, ó, como você deve pronunciar o nome. Quer dizer, gerava dúvida pra todo mundo mesmo. Até pros americanos. Aqui, ó. Pronounced Leonard Skinner. Então, a certa pronúncia desta bandaça é Leonard Skinner. Aqui no Brasil eu ouvi muito Leonard Skinner. E o nome desse baterista aqui? Minha vida inteira eu falei Neil Peart. Acho que a maioria dos brasileiros também falava Neil Peart. Depois do seu falecimento, muitas entrevistas vieram à tona. A gente descobriu a verdadeira pronúncia do nome. É Neil Peart. Um dos maiores baterias de toda a história da música. Se chama Neil Peart. Nessa época aqui que saiu o Killers, muita gente também, inclusive eu, falávamos errado o nome do vocalista. Todo mundo achava que era Paul Dayano. Paul Dayano. Porque o I varia mesmo, né? Às vezes é A e às vezes é I. E aqui no caso é Paul Dayano. Então, eu tenho certeza que os fãs do Iron Maiden sabem disso. Mas só pra confirmar, então, o primeiro vocalista famoso do Iron Maiden é o Paul Dayano. Foi o Dayano que cantou nesse álbum espetacular. Outra que falava errado também era o Ian. Eu via tanto o Ian Anderson quanto o Ian Gillan. Muita gente falava Ian. Completamente errado. Não existe Ian Anderson nem Ian Gillan. O Ian Anderson, Ian Gillan. E esse sujeito aqui, conhecido aqui no Brasil como Gene Simons, não é. O nome dele é Gene Simons. Simons. Eu entrevistei o cara, chegou ali um produtor brasileiro e falou Gene Simons, ele. It's not Simons. It's Simons. Então o próprio falou Gene Simons. Esse aqui é um disco do Jeff Beck, do Tim Bogart e do Carmine Apice. Conhecido aqui no Brasil como Carmine Apice, irmão do Vinnie Apice. Ali o baterista que foi do Black Sabbath. Quando eu fui entrevistá-lo, eu cheguei, tanto que tá autografado aqui por ele, ó, pode ver. Eu cheguei e falei, Carmine Apice. Ele falou, pô, desculpa, cara, você errou os dois nomes. O nome segundo próprio é Carmine Apice. Carmine Apice. Logo o irmão dele, o batera do Sabá, é o Vinnie Apice. And that's Carmine Apice, the legend. Thanks for coming down. Yeah, it's good to see you again. You too, man. Cheguei aqui nos guitarristas, né, o Malmsteen. Como é que fala o primeiro nome dele? Ingve. Ingve Malmsteen. O cara é sueco, ninguém tem a obrigação de falar sueco aqui no Brasil. There was no better place to interview the Swedish guitar legend Ingve Malmsteen. E o Steve Vai, tem gente que fala, vai, não é. Ele mesmo me falou, é Steve Vai. O nome do sujeito também é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ao lado desse aqui também, que gerou uma das maiores dúvidas ali dos nossos queridos telespectadores desse canal. Eu arrumei uma entrevista em holandês com a banda. O apresentador principal fala Van Halen. Passa a bola pra entrevistadora e ela fala Van Halen. Nem os holandeses chegaram no acordo. Eu ficaria com Van Halen. Outra banda que gerou muita dúvida, né, quando eles lançaram o primeiro álbum na pronúncia do nome da banda, era o Queensryche. Todo mundo aqui fala Queensryche. O nome da banda então é Queensryche. Com K. E a última pra fechar esse programa é o Black Sabbath, né, que aqui no Brasil era o Black Sabá. Black Sabá é a brasileirada mesmo, tá tudo certo. Eu sempre falei também Black Sabá. Mas se você quiser saber o nome certo, você vê o Ozzy falando, o Tony Iommi falando, é Black Sabbath. Tem aquele TH no finalzinho que você pronuncia também. O nome certo é Black Sabbath, não muda em nada. Uma das bandas do coração de sempre, né. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu te falei, sem a menor pretensão de ensinar nada. Sugestões de pauta também, pode deixar aqui nos comentários. Tamo aqui pra fazer isso. Vídeos pra falar de boa música. Tudo de bom pra você. Leia bastante pra não ser enganado. E também ouça boa música. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma